Belaço nos tentos e chilena grande Gaúcho liberto não tem quem me mande Não tem rumo certo o bingo que eu ando Na marcha troteada, estrada em estrada A minha morada é o céu do Rio Grande Em cada fazenda dou uma chegada Tomo uma manada e saio de novo Não vivo entre os presos porque sou arisco Meu nome é Curisco Só isso e mais nada O bingo que monto é um lindo tostado Da grina comprida por mim foi domado Na estrada da vida nele eu vou montado Conheço o terreno, a lua e o sereno Meu rosto é moreno, o sol é queimado Saí pelos pampa ainda criança Garrei confiança na minha coragem Ando de viagem pra qualquer lugar Se um dia eu parar Eu não tenho esperança Rumo ao horizonte eu vou indo agora Passando por outros que não vão embora Aonde estarei ao romper da aurora Talvez me espera em uma tapera Uma cobra, uma fera e me mate na hora Ou talvez então em uma fazenda Espera uma prenda que queira e me queira Eu fecho a porteira no pé da coxilha Teremos família e fim de carreira E se eu forrar em uma peda que eu vou ir embora E se eu forrar em uma piscina E se eu forrar em uma peda que eu vou ir embora